Classificado para a próxima fase da Comembol Sul-Americana. Foi assim que o Atlético Paranaense começou a preparação para voltar ao Brasil, ainda lá no Uruguai, depois do jogo contra o Penharol. Agora de volta, o Furacão vai enfrentar o Ceará em Fortaleza, um confronto direto para tentar mudar o eixo na tabela de classificação. Que a gente não fuja da nossa ideia inicial, que seja uma equipe muito consistente, uma equipe equilibrada e que saibamos que vai ser um adversário muito difícil, merece respeito e que a gente vai ter que competir muito para vencer, para que a gente possa oportunizar todos os atletas que estejam merecendo jogar. A gente sabe que por questões estratégicas também, algumas opções técnicas e táticas, elas acontecem, a variação dos jogadores. E quem tem entrado, tem entrado com confiança, tem jogado bem. Isso quem ganha é o clube, quem ganha é o grupo. E a gente fica confiante que esse elenco que está jogando, ele pode nos dar suporte até o final da temporada. Jogadores e comissão estão fora de Curitiba desde o dia 3 de agosto, quando foram para São Paulo enfrentar o Corinthians. Após o empate em 0x0 pelo Brasileirão, aconteceu a vitória histórica, a devastação do Furacão no Uruguai, por 4x1 contra o Penharol. O Atlético está bem comprometido e concentrado para alcançar bons resultados. É um jogo muito complicado que a gente vai enfrentar. É um adversário que vem num bom momento, assim como a gente. Mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe o que a gente tem que demonstrar em campo. E a gente sabe o quanto é importante pontuar nessa altura do campeonato, ainda mais contra um adversário direto. O Atlético Paranaense encara o Ceará neste sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Música 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 Tchau, tchau.